O Rei da Pisadinha Essa dança é dança nova que o velho não aguenta A essa amiga de Maria do Chico Vento já botou tudo pra dentro De começar o forró que tinha gatinha dos 14 anos Já tava reclamando que o velho não aguenta Ai gatinha de chico velho não aguenta A gatinha de chico velho não aguenta A essa amiga de Maria já botou tudo pra dentro Ai gatinha de chico velho não aguenta A gatinha Chico Velho não aguenta A gatinha Chico Velho não aguenta As amiga de Maria já botou tudo pra dentro As amiga de Maria é uma loura cariosa Lá é muito gostosa, ela faz caridade E pode ser velha, se mexe gostoso Já botou o Chico Pente, Chico Velho não aguenta A gatinha Chico Velho não aguenta A gatinha Chico Velho não aguenta A gatinha Chico Velho não aguenta As amiga de Maria já botou tudo pra dentro Abre o paredão que a porrada é segura, meu irmão Marinhado estica o vento, passa o dia reclamando Só tá mais aguentando, que o velho tá doente Que entra no forró, não dança com a gente Essa dança é dança nova, que o velho não aguenta Essa amiga de Maria, do tipo vento, já botou tudo pra dentro De começar o forró, que tinha gatinha de 3, 14 anos Já tava reclamando, que o velho não aguenta As gatinhas, tipo velho não aguenta As gatinhas, tipo velho não aguenta As gatinhas, tipo velho não aguenta Essa amiga de Maria, já botou tudo pra dentro As gatinhas, tipo velho não aguenta As gatinhas, tipo velho não aguenta As gatinhas, tipo velho não aguenta Essa amiga de Maria, já botou tudo pra dentro Essa amiga de Maria, é uma loura carinhosa Lá é muito gostosa ela, faz caridade Se pode, se veste, mexe gostoso Já botou, já botou o tipo vento, já botou tudo pra dentro As gatinhas, tipo velho não aguenta As gatinhas, tipo velho não aguenta As gatinhas, tipo velho não aguenta Essa amiga de Maria, já botou tudo pra dentro As gatinhas, tipo velho não aguenta As gatinhas, tipo velho não aguenta As gatinhas, tipo velho não aguenta Obrigado.